Pessoal, vamos falar sobre a situação do presidente da Caixa Econômica Federal que foi acusado de assédio por algumas funcionárias. Será que é verdade isso? Ou será que é mais a cartilha socialista lá do Partido Democrata americano? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Esperantisto, Peter no OnlyFans e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu ontem? Várias funcionárias da Caixa Econômica Federal, ao mesmo tempo, decidiram fazer uma revelação ao jornal Metrópolis contando que seriam vítimas de assédio na Caixa Econômica Federal. E como é que era esse assédio? Ah, o presidente da Caixa passava a mão no peito, passava a mão na coxa e convidava para fazer sexo, convidava para orgia e dizia que se fizesse que ele seria recompensado, quem está no time, quem não está no time e coisa e tal. Lógico, como é padrão nesse tipo de caso, é a palavra de um contra do outro. Não existe nenhuma evidência de nada por escrito, gravado, filmado, nada disso. O que você tem apenas são as funcionárias reclamando desse tipo de assédio com relação ao presidente da Caixa Econômica Federal, que, por acaso, o Pedro Guimarães é um dos primeiros aliados de Bolsonaro, que está há mais tempo, está na Caixa Econômica desde o início do governo Bolsonaro, e aparentemente vai ser defenestrado agora. Bolsonaro, evidentemente, não pode se dar ao luxo de discutir essa situação, são acusações sérias, então vão tirar ele de lá e vão botar outra pessoa no lugar. Parece que já tem até a presidente escolhida, Daniela, é uma auxiliar do Paulo Guedes, que deve assumir a Caixa Econômica Federal. Pois bem, antes de mais nada, assédio sexual é algo terrível, não deveria acontecer, e se ele fez essas coisas mesmo, eu acho que ele merece tudo o que está acontecendo com ele, mas mais uma vez eu coloco aqui o problema desse tipo de situação. É a mesma coisa que a gente vê acontecer lá nos Estados Unidos, que os democratas usam isso como um roteiro pré-programado. É sempre na hora certa, na hora perto da eleição, na hora perto de uma votação, naquele momento que pode fazer uma diferença, aí que surgem as acusações de assédio sexual. Pelo que essas funcionárias estão falando, isso já acontecia há vários anos, mas em momento algum elas falaram nada, falaram justamente agora, e o objetivo disso, todo mundo sabe, é justamente desacreditar o governo, respingar esse tipo de coisa no Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso, é só você ver as pessoas que fizeram a denúncia, todas elas tudo com camisa do PT, Lula livre, fora Bolsonaro, ele não, você conhece o tipo de gente, tem gente com esse tipo de visão em todo o funcionalismo público brasileiro, então é relativamente fácil você levantar esse tipo de coisa. Eu estou dizendo que elas estão mentindo? Não, não estou dizendo isso, estou dizendo que eu não sei, e me parece muito estranho pela conveniência do momento em que elas fizeram a denúncia. A mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, é sempre assim no momento conveniente que surgem essas denúncias, uma coisa meio, palavra de um contra do outro, não tem evidência de nada, mas a imprensa já trata a coisa com certo, a imprensa fala aqui que não, que é um absurdo, que o que estava acontecendo, ele é um filme de terror, o que estava acontecendo na caixa, que ele estava chamando as funcionárias para você quer transar comigo e não sei o que lá, vamos discutir, vou rasgar você até sangrar, evidentemente tudo isso é palavra de uma pessoa contra palavra de outra. Ele disse que não falou nada disso, elas dizem que ele falou. Quem está certo nessa história, ninguém, não tem como saber, não vou dizer que elas estão mentindo, mas o ponto é que o fato de ter sido acontecido nesse momento, o fato de ter sido levantado agora, traz uma suspeita sim de ter uma motivação política por trás disso. Elas poderiam, no momento que ouviram essas declarações todas, já ter levantado isso lá atrás, ter feito essa denúncia muito antes, para evitar continuar nesse ambiente. Como é que elas continuaram trabalhando com o cara por anos em seguida e só agora levantaram essas denúncias de assédio. Então, é estranho essa história. Me parece muito mais a aplicação da cartilha democrata americana feminista do que qualquer outra coisa. E nesse sentido, você tem que lembrar uma coisa, Estados Unidos não é Brasil. Brasil e Estados Unidos têm uma posição muito diferente, principalmente em questão de situação de assédio sexual, ou esse tipo de coisa. Os Estados Unidos é muito mais puritano nessa questão, nesses assuntos. Esse tipo de coisa lá tem muito mais força que aqui no Brasil. Eu não estou dizendo que as pessoas aqui no Brasil não fiquem indignadas com assédio sexual. Eu mesmo fico, acho um absurdo isso. Ninguém deve fazer esse tipo de coisa. Mas eles estão esquecendo que esse tipo de coisa não desperta. A ira que desperta lá nos Estados Unidos. Copiar essa receita tão diretamente para cá não vai fazer tanto efeito assim como eles querem. Mas é lógico, isso foi num planejamento perfeitamente adequado. Olha só, o pessoal começou a botar um monte de notícias agora sobre como é um absurdo uma mulher votar em Bolsonaro, apoiar Bolsonaro. Afinal, Bolsonaro já falou várias grosserias sobre as mulheres, então mulher nenhuma deveria votar nele, o que é uma idiotice completa. Bolsonaro de vez em quando fala umas besteiras mesmo, é verdade, mas Lula também fala. Ciro Gomes, putz, se o critério é esse, a pessoa falou alguma coisa besta, então não pode votar nela, então, meu amigo, vai ter que ser nenhum candidato no Brasil apto a ir nessa eleição. É lógico que o que eles estão fazendo aqui, todo mundo sabe, é tentar, mais uma vez, atacar a credibilidade de Bolsonaro. Tirar votos femininos de Bolsonaro. Esse é o tema dessa semana. Eu não me surpreenderia se a gente descobri mais adiante que descobriram que os votos de mulheres estão aumentando em Bolsonaro em alguma pesquisa interna, e aí estão preocupados com isso e estão querendo bater nessa tecla para ver se derruba essa tendência de mulheres votarem em Bolsonaro. Então, o cara aqui, sinceramente, o colunista Marcelo Coelho da Folha de São Paulo chegou a ser grosseiro aqui. Isso aqui chega a ser desrespeitoso com as mulheres. Mas, enfim, mostra o desespero desse pessoal, o quanto eles atingiram isso daí. E para quem tem dúvida de que isso é tudo armado de forma sequencial, olha só a decisão que saiu hoje, desculpa, ontem, dia 29 de junho, do TJ de São Paulo, que condenou o Bolsonaro por injúria e difamação contra a Patrícia Campos Melo. Em determinado momento, numa entrevista que ele fez lá no cercadinho do Palácio do Planalto, ele falou que ela queria dar o furo a qualquer preço. E, olha, se você vê a gravação que ele falou, ele não falou isso maliciosamente. Aí o pessoal riu, só que o pessoal entendeu maliciosamente a coisa. E aí ele riu também, aí ele percebeu que tinha feito um negócio, um trocadilho de cunho meio sexual nessa história. Mas, de qualquer forma, olha só o ponto. Estou querendo colocar a Patrícia Campos Melo, que, vamos lembrar, é aquela que tentou atacar a campanha do Bolsonaro com uma notícia totalmente falsa sobre publicação de fake news, dispara em massa no WhatsApp, porque ela não tinha nenhuma evidência disso, que ninguém achou evidência disso, porque pode ter certeza, se tivessem achado meio grama de evidência nesse troço, meu amigo, o mundo tinha acabado e Bolsonaro tinha sido tirado do carro. Mas não acharam nada. Nada. Zero. Ou seja, é tudo falso o que ela falou. E, lógico, estão colocando ela como vítima porque Bolsonaro falou uma palavra estranha, que ela queria dar o furo a qualquer preço no discurso dele e coisa e tal. Então, eles sabiam que haveria essa condenação do TJSP do Bolsonaro. Então, toda essa onda que eles foram fazendo, a imprensa faz esse tipo de coisa. Eles sincronizam tudo. Sincronizaram o lançamento da denúncia contra o cara da Caixa Econômica, a coluna falando que não, que mulher que apoia o Bolsonaro é um absurdo. E agora vai vir, hoje a gente vai ouvir muita gente na imprensa falar sobre essa condenação do Bolsonaro. Ao contrário do que está dizendo aqui, Bolsonaro não é condenado por insinuação sexual. Não existe esse crime no Brasil. Ninguém é condenado por insinuação sexual. Ele foi condenado por injúria e difamação, porque o juiz entendeu e foi condenado, diga-se de passagem, civilmente. Ou seja, ele vai ter que pagar multa, vai ter que pagar indenização. Porque o juiz entendeu que isso foi uma injúria e uma difamação, mas é só o aspecto cível da coisa. Não chega nem a ser o aspecto penal. Enfim, uma besteira isso daqui completa. Mais uma vez, parte do esforço da mídia para tentar jogar em Bolsonaro uma imagem de misógino, de racista, de não sei o que lá. E como eles mesmos falam aqui, olha só uma sucessão de más notícias, sexismo bate a porta de Bolsonaro. Ou seja, eles todos estão sincronizadinhos, falando mal. O tema essa semana é chamar Bolsonaro de misógino, provavelmente porque tem alguma pesquisa, como eu falei, dizendo que ele está indo bem entre as mulheres. Então, provavelmente esse é o objetivo. E como lembra o rapaz aqui, o Ricardo Rangel aqui da Veja, assédio sexual é ruim, coisa e tal, mas vem mais por aí. A gente sabe que vem, né? A gente sabe que isso daí é tudo coordenado, ainda vai vir muita coisa. Agora, eu digo para esse pessoal, eles estão errando mais uma vez pelo erro da bolha. Eles estão achando que o Brasil é a bolha esquerdista em que eles estão. Na bolha esquerdista em que eles estão, esse tipo de coisa aqui é um escândalo enorme. O mero fato do cara ter sido acusado de assédio, mesmo que não tenha prova nenhuma, não tenha investigação, não tenha nada, o mero fato das funcionalidades terem falado que ele fez assédio, pronto, já é a condenação completa do cara. E, de novo, isso lá nos Estados Unidos, na elite socialista americana, é uma coisa impressionante. Aqui na elite socialista do Leblon, também é impressionante. É um caso gravíssimo e coisa e tal. O problema é que, na prática, o Brasil não é a bolha socialista do Leblon. A maior parte das pessoas olha para isso e fala, é, como eu falei, né? Se o cara fez isso mesmo, merece toda a punição possível. Agora, não dá para ter certeza que ele fez, né? Vamos combinar. Tem muita pinta disso daí ter sido meramente algo inventado por convicção política. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.